Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Começamos mais um programa Boa Noite, Meu Jesus Na noite desta terça-feira E com o Salmo 23 nós rezamos Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra O mundo inteiro com os seres que o povoam Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas A mantém inabalável Assim, nós sabemos que estamos fundamentados em Deus Ele sustenta todo o mundo que criou Inclusive, a cada um de nós Os seres humanos que foram criados das mãos amorosas de Deus São sustentados por Ele Nós sabemos, o nosso sustento e fortaleza estão em Deus E é firmados nesta certeza de fé Que nós iniciamos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção De nosso anjo da guarda Ao encerrar esta terça-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Capítulo 15 Versículos de 35 a 38 Todavia dirá alguém Como ressuscitam os mortos? Com qual corpo voltarão? Insensato Aquilo que semeias não vive Se primeiro não morre E o que semeias Não é a planta já desenvolvida Como será mais tarde Mas um simples grão Digamos, de trigo Ou qualquer outro E de acordo com sua vontade Deus dá um corpo a esse grão Como dá a cada uma das sementes O seu corpo particular Palavra do Senhor Graças a Deus São Paulo passa a tratar o questionamento De como as pessoas terão um corpo glorioso Quando Jesus os ressuscitar Uma vez que nós vemos o nosso corpo Quando é sepultado Ele se decompõe De onde virá então o corpo glorioso? Em primeiro lugar Temos de ter consciência de que Para Deus nada é impossível Mas São Paulo utiliza a comparação Da semeadura Quando nós semeamos, por exemplo Um grão de trigo Ele vai nascer E crescer E a planta que cresce Não tem nada a ver com aquela semente A semente morreu na terra E então produziu um novo corpo Assim também Quando nós somos sepultados Nosso corpo vai se decompor Mas no fim dos tempos Cristo nos dará um corpo glorioso Como que se fosse uma semente Quando somos sepultados Ali está sendo colocada a semente Mas no fim dos tempos Cristo desta semente Fará surgir um corpo glorioso Esta é a nossa fé A fé que professamos no creio Creio na ressurreição da carne E São Paulo é muito claro Ao afirmar isto Utilizando-se essa simples comparação Da agricultura Que Deus nos ajude A afirmarmos a cada dia mais A nossa fé na ressurreição Façamos agora O nosso exame de consciência O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Amo a Deus sobre todas as coisas Creio verdadeiramente na vida eterna E na ressurreição da carne Amém 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 Nesta terça-feira Unidos na esperança E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair Em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja à tua frente Para te conduzir E atrás de ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite Meu Jesus Beba Amém Cô Boa noite